E respeito, olha o negócio do sonho, a gente estava falando de sonho, de coisa gostosa, de coisa bonita. Você sabe fazer sonho em casa, além de sonhar de noite, só coisa boa tem que sonhar, hein? Agora, comer esse sonho que vem com recheio, além daquele creminho amarelinho, o Álvaro inventou um aí que vem com bananas carameladas junto no sonho. Ah, e com essa mesma massa do sonho, você pode fazer esse bolo recheado com goiabada. Olha que perdição, aí, olha aquele chazinho da tarde, você não acha que vai dar certo? Com a mesma massa, ó. E aí vamos aqui dar um... Ai, que horror de bonito. Tudo bem? Tudo bem, Álvaro? Saudoso. Você estava passeando, Álvaro? Estava passeando. Estava passeando aonde? Por aqui, pelo Brasil, viajei. Você não foi ainda lá para Paris fazer o curso? Estou indo domingo agora. Ah, você vai agora. Estou vindo, estou trazendo esse sonho e me despedindo de você, do pessoal. Você vai ficar de férias duas vezes aqui no Norte a Norte? Que isso vai ser muito passeador. Não, eu vou à procura de coisas novas, não é? Mas as meninas, tudo reclamando? Não sei, ligaram lá também, muita gente perguntando se nós tínhamos brigado. Por que não saem de férias uma vez só? É, na verdade, não são duas vezes de férias. Vamos cobrar aqui do ar. Faz de férias duas vezes? Normalmente, eu viajo em janeiro. Muito bonito, né? Só que em fevereiro, em Paris, está tendo uma feira de pães, agora, dia 13. Começa de janeiro? E eu acabei transferindo a minha viagem para fevereiro para eu poder... Mas tirou férias em janeiro? Meio férias. Muito bonito. Meio férias. Você é muito folgado, quer saber mesmo? Mas depois eu trabalho de março até dezembro, sem parar. É uma loucura. E não são dois meses de férias, hein? Porque a escola, não estou dando aula, mas eu continuo indo quase sempre para administrar, para organizar, não é? Está de folga. Uma meia folga. Você vai, então, fazer um curso de panificação em Paris? Não, eu estou indo visitar a feira. Estou fazendo, vou fazer um curso de confeitaria, que é a minha área em Paris, e vou conhecer Viena, que eu não conheço. Eu vou primeiro a Viena, depois eu vou para a França. Isso, que aí eu já pego a segunda semana de fevereiro, que é quando a feira está acontecendo. Eu já reclamei. Vocês viram para eu reclamar, eu reclamei, vocês viram para não resolver nada. Mas eu estou de volta, estou aqui, não é? Sempre fazendo com muito amor e carinho. E a gente não brigou, não é? Tem gente que fica aí só torcendo para a gente brigar, não é? E como torce, né? Mas não aconteceu nada. Conta para mim uma coisa aqui. Diga. Sonhos ao creme de bananas carameladas. Por que você acrescentou a banana caramelada no sonho? É, veja bem, acho que esse mês o programa está trazendo muitas coisas para as crianças. É verdade. Para o lanche da tarde, que eu acho que é bem para isso mesmo, um mês. Então as pessoas que não quiserem, inclusive, fazer com as bananas, vão ter a receita de uma massa excelente de sonho. Tá. Com o creme, um creme de confeiteiro bastante rico, seria o sonho tradicional. Para enriquecer ainda mais, para quem gosta de bananas carameladas, além do creme recheia ou com bananas carameladas ou com maçãs carameladas. O que eu preciso separar lá para fazer a massa junto com você? Para a massa, farinha, ovos, fermento, açúcar, leite, pouca manteiga. Pouca manteiga. Eu vou falar depois por quê. E raspinha de limão. Só isso na massa? Por enquanto só isso para a massa. Farinha quantos ovos eu separo lá? Eu separo para a receita toda, que vai render 70 sonhos. Daquele tamanho? Daquele tamanho. O rendimento é magnífico. Dá para vender? Sem dúvida. Sonho é uma coisa que se vende muito mesmo. Muito, muito. Mas às vezes a pessoa não tem uma boa massa de sonho, acaba vendendo um pesadelo. Vendo um pesadelo. Não pode. Olha, seriam seis ovos inteiros e mais quatro gemas. Seis ovos inteiros e mais quatro gemas. Isso. Então aí você separa aí a farinha, os seis ovos inteiros, quatro gemas, raspa de limão, pitada de sal, um quilo de farinha, quatro colheres de sopa de açúcar refinado, 75 gramas de fermento fresco para pão e só. Não, e leite morno, um copo. Um copo de leite. 250 ml, tá bom? Aí vamos fazer uma coisa? Vamos dar tempo de você separar esse material aí, porque é legal você fazer junto com ele, porque ele tem um jeito especial de abrir a massa, tudo. Aí você já fica com o pronto sonho. Vai sonhar muito mais cedo hoje de tarde. Volta já já. Eita, vamos sonhar de tarde, menina. Acorda, menina. Vem cá, menino. Vambora? Vamos? Vamos começar? Vamos. Vamos lá, ó. Vai esquentar a tarde no sonho aqui, ó. Então, Ana, eu vou iniciar pela massa. Quanto você está gastando nessa massa? Nessa massa? É. Um quilo de farinha, quanto custa? Um quilo de farinha... Nós vamos fazer meia receita, viu? Isso, meia receita. Acho que um quilo de farinha está a 60 centavos, não é? Ou menos. Não, menos. É? 40 centavos. Eu acho que aqui nessa massa, mais ou menos 1,50, 2 reais no máximo. 2 reais no máximo. Isso. Eu posso vender cada sonho bonito daquele ali? 1 real. A 1 real. Então, 60 sonhos? De 60 a 70 sonhos. É um bom negócio, né? É um bom negócio mesmo. Mesmo indo leite condensado no creme, isso... Porque eu gasto com tudo 5 reais. Um pouco mais. 6? 10. Com recheio? 10. Vamos por 10 para extrapolar. Vamos por 10, isso. Tá. Eu estou vendendo a 1 real, digamos que eu tenha 60 ações. Vamos pelo extremo menor. Tá. De 10... De 10 eu faço 50. 50, 60. Mais ou menos. Tudo bom. E um bom sonho, isso que é legal. Não é um sonho qualquer. Porque algumas pessoas pegam massa de pão e isso vira sonho. E nem todas as massas de pães estão preparadas para ir ao fogo na gordura, para fritar. Ah, entendi. Aí o sonho fica encharcado. Então, esta é uma massa... Própria para sonho. Própria para sonho mesmo. Eu tenho aqui o fermento e o açúcar. 75 gramas de fermento, 4 colheres de sopa de açúcar refinado. Se eu for fazer para casa aí, você faz meia receita igual a Álvaro está fazendo aqui, né? Porque 30 sonhos para a molecada, hoje de tarde, nossa, apesar que é bom demais. Hoje, para testar, não é? Para testar. Porque depois é uma passada, 30 sonhos. Passou, comeu. É. Aí você faz aquela mistura tradicional da panificação... Isso, dissolvendo, olha, o fermento com açúcar. Se eu não quiser dissolver, eu deixo aqui e daqui a pouco ele dissolve sozinho. Tá. Enquanto isso, a gente vai falando dos outros ingredientes. Um copo de 250 ml de leite mono. De leite mono. Hoje, aqui em São Paulo, está um dia tão quente, eu não colocaria leite mono. Eu colocaria um leite em temperatura ambiente, porque senão essa massa vai crescer muito rápido e muito... E o sonho perde a leveza dele lá na hora que eu estou fritando. Porque tem uma hora para fritar, quer dizer, não pode deixar o sonho... Isso, exatamente. Porque às vezes você perde o pão em casa aí, que você vai fazer, e isso eu aprendi com o Álvaro aqui. Porque você exagerou no tempo de fermentação. Então, como a gente mora num país muito grande, lá no Rio Grande do Sul é um tempo. Lá em Salvador, lá em Natal, em Manaus, é outro tempo que você tem que deixar crescer a massa. Porque senão, você tem que olhar aqui quando ele dá o ponto do tamanho de crescimento. Não é de tempo, porque depende do calor que está na tua cidade. É como eu costumo dizer, você espera a massa, a massa não te espera. Não te espera. E uma outra coisa importante também, se estiver muito quente, lá no Piauí, eu diminuiria um pouco do fermento. Eu colocaria 60 gramas ao invés de 75. Tá. Para ele crescer com mais controle. Entendi. Para você ter o tempo de poder fritar. Isso. Olha aqui. O fermento com açúcar. Tá, dissolveu. Dissolveu. Estou colocando leite, que não está morno, por causa da temperatura ambiente. Agora, eu resolvo fazer sonho num dia muito frio. Aí, dá uma mornadeira. Seria interessante eu colocar o leite morno, sempre de morno para frio. Tá. Nunca de morno para quente. 120 gramas de manteiga sem sal. 120 gramas de manteiga. Manteiga. Nunca... É, manteiga. Até poderia colocar margarina. É que eu trabalho com manteiga, mas poderia ser. Tá. Temperatura ambiente, mas não mole demais. Tá aqui. Depois. Seis ovos inteiros. Seis ovos inteiros e mais quatro gemas. Mais quatro gemas. Que aqui nós estamos colocando três e duas, porque estamos fazendo meia receita. Isso. E aí, você vai perguntar, mas por que essa diferença, né? Muitas gemas e pouca, e uma quantidade menor de clara. Se eu colocaria, digamos, dez ovos, eu estaria colocando muita clara nessa massa. E tudo que leva muita clara, a tendência é ressecar. Ah, é. Então, esse sonho... Na verdade, sonho deveria ser consumido no dia. Eu faço hoje e como hoje. Não é uma coisa que eu deixaria para o dia seguinte. Então, dessa forma, colocando mais gemas e menos clara, eu vou ter uma massa muito mais macia. Ah, entendi. Tá? Então, tá aqui. Vamos lá, olha. Seis ovos inteiros e quatro gemas, raspas de limão ou essência de baunilha. Isso. Eu estou colocando a raspa de limão. Você já raspou aí. Sempre forrando aqui com um filme plástico. Rala e fica muito mais fácil de limpar, inclusive, o ralinho, né? Tá? Uma pitada de sal. Uma pitada de sal, mesmo sendo ele doce, você reparou que vai muito pouco açúcar. Só quatro colheres de sopa para um quilo de farinha. Esse sal seria justamente para realçar o sabor do açúcar. Tá. Tá? Aí, um quilo de farinha que você vai... Deixa que eu tiro para você. Tá bom. E um quilo de farinha que você vai acrescentando. Vai sempre um quilo ou depende da farinha? Às vezes vai até um pouco mais. Pode ir no máximo até 1,200. Tá. Para a receita toda. Dependendo do tipo da farinha que é. Do tipo da farinha, culpando mais uma vez a galinha. O ovo é muito grande, tem mais líquido. Eu preciso de mais farinha. Coitado do galo, a culpa é sempre da galinha. Ele reclama aqui, viu? Mas aqui fica... Mas faz sentido. Olha aqui. Digamos que você vá fazendo muitos sonhos, você aí começa a vender, vender, vender. Que maravilha, né? Sonho todo dia. Então você vai pegando... E deve ser bom ganhar dinheiro com sonho, né? Puxa, sem dúvida, não é? Só o nome já não é tão bonito. Ganha dinheiro sonhando. Sonhando. Olha só. Então o que que acontece? Você vai descobrindo as quantidades exatas de farinha de trigo. Só que mesmo eu tendo, eu, você aí em casa, bastante prática, eu não vou colocar nunca essa farinha de uma vez. Tá. Essa parte líquida tem que ir recebendo a farinha sempre aos poucos, nunca de uma vez. Porque senão você, de repente, tá com uma farinha diferente da que você tá acostumado a trabalhar. Isso. E vai ressecar o seu sonho. Exatamente. E se eu puser muita farinha, o que que pode acontecer? Endurece? Vou ter uma massa dura. Ah. E aquele sonho que só vai tá gostoso enquanto tá quente. Ah, escriou. Ele vai esfriando, fica duro. Ah, eu já comi sonho assim. Já, não é? Parece pão de forma, pão, né? Isso. Não fica bom. Olha, neste ponto, eu vou, tá vendo? Ela tá uma, vou pôr mais um pouquinho. Ela tá uma massinha meio mole, grudenta. Bem mole. E eu faço aquele processo de sempre de rasgar a massa. Então eu tiro daqui, dessa tigela. Olha aqui. Passo aqui pro balcão. Bem molinha ainda. Bem molinha. Isso serve... Posso até raspar um pouquinho. Pra todo... Eu trouxe aquele negócio seu? Assim? Trouxe, mas aquele não... Pra isso aí não é bom. Não resolve. Põe um pouquinho de farinha e puxa. Isso, tá bom. Pode levar pra lá. E rasgar a massa seria esse processo aqui, olha. Eu vou trabalhando... Neste sentido, quando for a massa, a receita toda, você faz como eu também. Divide a massa, olha, e trabalha desta forma. Trabalha meia massa? Meia massa. E pra que que serve isso? Pra esse sonho, modesta parte, virar um sonho mesmo. Sim. Fofinho, macio, gostoso. E vai clareando, olha só. Conforme você vai puxando. Muito boa. Ele vai com a mão pra lá e puxa com o dedo. Puxa com o dedo. Volta com a palma da mão. Ó. Esse movimento. Parece um gato. É. E eu faço isso só no sonho? Não. Todas as massas, eu trabalho dessa forma. Toda a massa é fermentada. De pizza, de pão, de rosca doce, pãezinhos. Sempre trabalho dessa forma. Faz a diferença no final do produto. Bastante. Olha, você vai fazer isso uns cinco minutos, mais ou menos. E sabe por que fica diferente, gente? Porque depois que ela assimilou todos os ingredientes, fica mais homogêneo, vai menos farinha pra secar a massa no final. Então você vai ter um produto mais fofinho. E às vezes a pessoa usa só o método de sovar. Então vai pondo farinha, sova, essa massa absorve a farinha de trigo e gruda na mesa. Eu vou pondo farinha. E ponho farinha. E algumas receitas pedem. Colocar farinha até desgrudar da mesa. Mas aí eu já tô... Já tô lá... Lá na frente. Passei do ponto. Entendi. Olha, o que eu tô fazendo agora? Continuo rasgando. E já vou enxugando um pouco. Ah, você vai jogando um pouquinho de farinha junto. Olha que massa bonita que fica, gente. Fica um creme, né? Olha só. E prestando atenção que eles só sujam uma mão. Quer dizer, não precisa você tacar as duas mãos nesse negócio aí, porque... Não há necessidade nisso. Toca o telefone e você tá frita. É verdade. Aí não pôs um negócio pra prender o cabelo. É, a gente vê isso acontecer. Fica caindo em cima. Aí tá com as duas mãos, né? E eu não tenho esse problema. Você não tem, porque já virou... Já virou campo de aviação de... Há muito tempo. Não tenho esse problema. O que você fez com os pedidos de casamento todos que você recebeu no ano de 98 aqui? Você recebeu vários pedidos de casamento aqui. Só eu participei de algum. De casamento? De namoro, pelo menos. Olha, que olhos lindos. Olha, eu não pude fazer nada porque... Do jeito que eu trabalhei o ano passado, você não faz ideia. Nos últimos dois meses, nós emendamos oito domingos. Sete. Sete domingos trabalhando, assim, a semana toda e continuava no domingo. Repondo aula, um monte de coisa. Então é difícil, não é? Olha só. Tem que arrumar o tempo, né? Tem. Pra namorar também. Mas o tempo chega, não é? Agora, veja. Agora pegou. Ela já está um pouco mais firme. Um pouco mais enxuta. Porém, põe o dedo, olha. Tá muito... Muito macia. Ai, que molinha. Vai cair um bichinho aqui. Aí, peguei. Né? É. Olha que molinha que tá. Que beleza de massa. Agora, o que que eu faço? Ela tá mole dentro ainda. Ela está úmida. Tá. Não é? Então eu vou juntar essa massa. Olha aqui. E agora, eu vou fazer aquele processo de sovar a massa. Só depois de eu ter rasgado. Tá. E esse processo, gente, faz toda a diferença no final do teu produto aí, viu? Muito. Não tem dúvida nenhuma. Faz mesmo, viu, Ana? Faz mesmo. Não quer mais um pouquinho de farinha? Tem aqui, ó. Pode pegar. Eu trouxe a mais. É, tô vendo. Porque aí, aqui você tinha colocado meio quilo certinho? Certinho. Tá. E aqui tem a reserva. Eu acho que vai, normalmente, um quilo, um quilo e cem pra receita toda mesmo. Tá. Então tá aqui. Vou pra cá. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essa massa e vou fazer aquilo que as pessoas já... Já fazem direto aí. Isso. Entendi. E você faz a sua, a sua pizza... Aí, secou. Secou. Olha lá. Aparentemente, porque se eu continuar sovando... Vai precisar de mais farinha. Vai precisar de mais farinha. É aí que você tem o seu pão... Lindo. Duro. Seco. Tá vendo? Acho que por isso que aquele pão... Você tem receita de pão de minuto? Tenho. 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 Ah, eu tava querendo trazer uma receita aqui de pão de minuto. Podemos trazer. Porque eles... É de... Tanto doce quanto salgado. Pão de minuto salgado também. Mas muda muito a receita? São duas receitas, um pouco diferente mesmo. Recheado. Pão de minuto também lembra muito... Mãe. Também. Mas eu ia dizer aquele tipo muffins. Isso. Aqueles muffins, aqueles pãezinhos que a gente mistura. Mexeu ali na tigela, tá pronto. Que eu chamo de smurf. É. Que é muito bom pra mim. Quando cresce, faz assim, né? Poderíamos trazer, não é? Alguns muffins, porque é muito fácil, muito simples. Olha aqui, Ana. Tá prontinha essa massa. Você vê que eu sovo assim. Eu pego essa parte da lateral, ponho aqui no meio e dou um soquinho. Olha. Ai, que linda a massa. Aí dá uma esparinata nela. Isso. E nós vamos deixar numa tigela. Pra crescer. Pra crescer. Quanto tempo? Ou se você... Uns 25 minutos. Tá, vamos ver ela crescer? Vamos. Pra gente ver o tamanho que tem que ficar certinho. Porque se passa do ponto crescimento também, dançou. Se eu tiver com um pouco de pressa... Eu faço isso. Eu ponho o ovilho e farinha por baixo também. Tá. Ponho dentro de um saco plástico. De um saco plástico. É. Deixa esse ar. É? Isso. Porque aí ela fermenta mais rápido. Tá. Faço esse arquinho. Faço isso. E posso até colocar dentro do micro-ondas desligado. Desligado. Isso. Tá? Porque aí fica um lugarzinho que não tá batendo vento. Escuro. Fermenta super rápido. Escurinho é melhor. Melhor. Escurinho. Não vai ligar o micro-ondas. É. Só deixa quieto lá. Ou dentro do forno, se você não tiver micro-ondas. Forno desligado. Isso. E ela cresce em 20 minutos e já tá no ponto. Tá. Vamos passar agora o... O creme. O creme de confeiteiro pra você. Os ingredientes. O que que vai no creme de confeiteiro? Que são três etapas aqui, né? Isso. Depois temos... Depois tem a banana. As bananas carameladas. Então, ó. O que que o Álvaro tá sugerindo como creme de confeiteiro? Que é aquele que é usado em padaria. Que você come no sonho aí. Um litro de leite, uma lata de leite condensado, meia xícara de chá de açúcar refinado, seis gemas passadas pela peneira, quer dizer, tirou a película pra não ficar com cheiro, 120 gramas de amido de milho, que é a maisena, duas colheres de sopa de rum, que tá aqui, e uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Só isso? Só isso. Vou repetir. Separa aí, então, pra você fazer o creme junto com a gente. Leite, um litro, leite condensado, uma lata, meia xícara de chá de açúcar refinado, seis gemas passadas na peneira, 120 gramas de amido de milho ou maisena, duas colheres de sopa de rum, uma colher de sobremesa de essência. Vou deixar você limpar aqui, porque você fica muito atrapalhado, né? É, tá bom. Pronto, eu tô ali falando. É mania, viu? Zuc, 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 zuc. Então deixa ele limpar aí, deixa eu vir aqui falar com a Goretti, nós já voltamos direto lá no alto. Tudo bom, gente? Tudo bem, Goretti? Tudo bom, querida. Então tá bom, é ginseng daipestíce. Isso, ginseng, gente, 100% natural, ele é um chá emagrecedor. Cada caixinha dele você pode perder de 3 a 5 quilos. Inclusive, eu trouxe um VTzinho, que eu mesma tinha 11 quilos a mais, eu pegava 71 quilos. Justa? E em 3 meses, tomando chá, hoje eu tô com 60 quilos, gente. Ai, deixa eu ver como é que é a Goretti. Olha lá, dá uma olhadinha. Nossa, menina, você tomava todo dia? Todos os dias. Você tomava de... Olha, essa era loirinha. É. Então continua loirinha, mas tá mais escurinho um pouco. Então, e esse filme, 71 quilos. Nossa, que jeito que você tomava. Aí como eu fiz a propaganda, né? Aí eu comecei a tomar, emagreci, e falei, ah, Goretti, vai lá, faz a propaganda pra gente, né? Começa a divulgar o produto. E você fazia o quê? Pegava um saquinho desse? Então é assim, pra cada saquinho desse, você vai fazer dois copos. Aí você vai tomar meio copo após o almoço e meio copo após o jantar. Nada mais além disso. Se não toma chá, Ana, tem as cápsulas também, que o efeito é o mesmo. Me falaram, inclusive, que as pessoas vão regulando a quantidade, dependendo da forma que funciona o intestino. Isso, conforme você vai regulando o seu intestino, conforme você vai emagrecendo, você vai diminuindo. O chá. Isso. Eu perdi 11 quilos em 3 meses, gente. E olha só, essa caixinha... Não sentia nada, nem tá ficando. Nada, 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 nada. E o melhor, Ana, é que você não precisa deixar de se alimentar. Ah, porque você come e depois toma o chá. E depois você vai tomar o chá. E vai eliminar a gordura. Isso, o que que elimina a gordura é a cena, que tem dentro desse cházinho, é uma erva. Tudo que você comer de gordura, ela vai destruir a cena. Então, além de você emagrecer, ele também vai eliminar todas as toxinas do seu organismo. Não tem contraindicação. Porque ele é relaxativo e diurético. Não, não tem contraindicação nenhuma. Tem para moção? Perfeito, gente. Tem. Olha só, a moção tá imperdível. Na compra de duas caixas, você vai ganhar mais uma caixinha de brinde. E vai levar também esta loção, que vai amenizar a sua celulite. E cada caixinha, Ana, tá vindo com 24 sachês. Você vai usar ele por 48 dias. Gente, sem dar testia nesse telefone. 011-277-3266, 277-3266 ou 218-05-63. 011-218-05-63, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Bom dia com você, viu? Boa quarta-feira. Vim. Aí, vou aproveitar que tô aqui e já vou te dar a dica da Johnson & Johnson. A gente que é mamãe, papai, fica sempre preocupado, né? Será que a alimentação que eu tô dando, ou que a criançada tá comendo aí durante o dia, tá contendo a quantidade certa de vitamina C, pra que não pegue gripe, que não pegue resfriado. É, porque nem sempre a molecada gosta de tomar aquele suco de laranja, né? Então, aliado a isso, você pode estar garantido e dormir sossegado aí, porque a Johnson arrumou um jeito de que isso aconteça. Tem agora o Vitabase da Turma da Mônica aqui, Vitabase e Vitamina C. É totalmente seguro, viu, gente? É aí, olha, tem os personagens, cada pastilha é o personagem da turma. E é uma delícia de chupar, é chupar, viu? É a dose diária, pode tomar inclusive durante longos períodos, e essa dose diária de cada pastilha dessa é recomendada mundialmente. É um sabor agradável, não tem corante, não tem aromatizante, não tem adoçante artificial. E aí, ó, é indicado pra crianças acima de 4 anos de idade, devendo ser tomada uma pastilha dessa, uma vez ao dia. E um detalhe ultra interessante que a Johnson se preocupou, como a pastilha é muito gostosa e muito saborosa, de repente você dá aquela e a criança fala assim, ah, eu quero mais uma, né? Aí vai lá, você fala, não, só pode uma. Ela vai lá tentar abrir pra tomar mais uma. Aqui eu só tenho criança grande, por isso que acaba fácil, ó. Então já tá no fim aqui. Mas você viu que você tem uma trava de segurança aqui, né? Só adulto é que abre. Então aqui, ó, abre, tem que apertar pra abrir, tá? Quando chegar na sua casa. E tem mais, né? Quer dizer, Vitabase e Vitamina C leva a marca Johnson & Johnson. Garantia de qualidade, eficácia, segurança. Que tem, inclusive, um telefone aí de respeito ao consumidor, que você liga, não paga nada pela ligação, porque você acha o Vitabase e Vitamina C em todas as farmácias e drogarias do país, tá? Vai dormir sossegada. E esse telefone é pra você tirar dúvidas. 0800-7867-67. 0800-7867-67. Oi, Justara. Oi, Ana. Tá boa. Tudo bom e você? Tudo bem. Bom, a Justara vem apresentar pra gente esse aparelho, que é um aparelho de eletroestimulação muscular. E que chegando, tá chegando como novidade no Brasil aqui. Exatamente. E a gente vai ver esse VTzinho aí junto com você pra ver como é que funciona o slindin. Exatamente. Ele é um remodelador do seu corpo. É o único aparelho vendido no Brasil, aprovado pelo Instituto Nacional de Consumo da França, que é aquele órgão de altíssimo nível. Olha lá. A menina tá usando. Pra você ter uma ideia, olha, pra você fizer um mês de slindin, é como se você fizesse quatro meses de academia pesada. Olha, são impulsos, Ana. Contração e retração do músculo. Gente, não dói. Não é choque. Todo mundo pergunta isso, Ana. Então eu dou um ênfase, porque realmente não dói, não é choque, tá? Vai exercitar o seu músculo. Contrai o músculo. Contração, exatamente. Quanto tempo por dia? Olha, precisa ter uma ideia se você fizer 20 minutos, Ana, você faz até 800 exercícios. E fica como o local onde o... Não, não fica, fica normalzinho, não dá dor, não dá nada. Não, mas o que que melhora? Ah, ele realmente acaba com a flac... Exatamente. Não, mas por exemplo, ele acaba totalmente com a sua flacidez. A flacidez vai embora mesmo. Vai melhorar a circulação e vai combater a celulite e aquelas gordurinhas, gente, que ficam na cintura, aqui nas cobras. Não acontece, não acontece, não acontece. Exato, exato. Ele vai realmente acabar em muito menos tempo do que se você fosse para uma academia. Como é que vai aqui? Vão quantas placas? Esse aqui é o Profession, é um grande sucesso, são 10 placas, Ana. Isso quer dizer que você trabalha várias partes do seu corpo ao mesmo tempo. Em vez de você ficar 20 minutos em cada lugar, você fica 20 minutos e trabalha barriga, bumbum e coxa, por exemplo. Então economiza muito tempo do seu dia. Eu, como professora de educação física, uso sempre o meu, todos os dias, religiosamente. Você manda entregar em casa. E em casa, e tem um preço especial, três chequinhos de R$ 214,00. Ou se você preferir, pagamento à vista, tem 10% de desconto, Ana. Está aí na telinha, o 011-6952-1000, 69-52000, ou 69-90-6000, os dois telefones à sua disposição. 69-90-6000, para você que está montando aí um instituto, uma coisa de beleza. Obrigada, viu, Jussara? Obrigada a você, Ana. Boa quarta-feira. Agora vamos ver se o Álvaro já está do jeito que ele gosta, lá, tudo arrumadinho. E aí a gente vai fazer esse creme que eu acho que não serve só para sonho, né, Álvaro? Serve para massa de bomba, para rechear. Massa de bomba. Torta, essas tortinhas de morango, tortinhas de frutas em geral. Aquelas tortas que a gente vê na padaria, que de repente tem aquele creme amarelo embaixo e colocado as frutas em cima. Os morangos com a cobertura por cima. Só que é um creme bastante rico, um creme bem saboroso. Nós vamos começar a fazer já. Então eu tenho aqui, também estou fazendo a metade. Um litro de leite. Reservou um pouquinho ali. Para dissolver o amido de milho. Ah, para dissolver o amido de milho. Uma lata de leite condensado. É um creme rico, né? É um creme que com certeza, é o que eu falo sempre, continuo falando, se está vendendo, a pessoa está comprando. Ou melhor. Eu acho que é quase obrigação, não é? A pessoa fazer uma coisa para o cliente voltar a pedir mais. Você não acha? Eu acho. Senão nem vale a pena se propor a fazer para vender. Meia xícara de açúcar refinado. Por que o açúcar? Além do leite condensado, para um litro de leite não é suficiente. Ele ficaria um creme meio aguado, sem açúcar. Então eu coloco um pouquinho de açúcar. Tá. Meia xícara de chá de açúcar refinado. Seis gemas passadas na peneira. Isto. Então eu até deixei aqui, só para a gente mostrar. Olha aqui. Você pegou as seis gemas, não tirou ainda a peneira? Ainda não. Quebro, quebro a gema. Tá. Para ela soltar e vou apenas... Aí ó, só balança. Batendo. Eu estava dizendo para a Palmirinha ontem, porque ela passou a colher em cima assim. Eu falei, não. Ontem? É, eu falei, se você passar a colher em cima, o que vai acontecer? A pelinha esvaza para baixo, né? E vai o cheiro. E vai o cheiro, que você esmaga a pelinha. Olha, eu até me permito fazer isso, porque o cheiro de ovo está aqui, olha. Você não esmagou aqui, né? Não passa a colher aqui não, ó. Só bate assim e a pelinha fica aqui toda em cima. Fica aqui e isto você despreza, porque não quero. Tá. Aí, 120 gramas de amido de milho, que está aqui, que eu vou misturar junto com o restinho daquele leite, do um litro que ele deixou aqui, do meio, um litro mesmo. Um litro. Ele deixou aqui. Ele faz, faz bonitinho, eu vou fazer, joga tudo fora. Não, não tem problema. Eita, coisa boa. Porque se eu coloco também, porque é uma quantidade grande, este é um creme firme, que depois de pronto, eu vou bater na batedeira, inclusive. Ah, você vai passar na batedeira? Vou bater para ele ficar macio. Depois que ele pôs para o fogo? Depois que foi para o fogo e esfriou. Ah, que diferente. Aí ele fica firme, eu tenho que bater. Eu não posso ter um creme com pouco amido de milho, não fica aquele sonho, aquele creme escorrendo, você morde, cai tudo, mas não posso pôr demais também, senão eu perderia a cremosidade, tá? Olha aqui, dissolvi. Se eu colocasse o amido todo de uma vez nessa quantidade grande de líquido, aí fica difícil para dissolver. Fica bolinha. Fica bolinha. E vamos levar ao fogo. E o rum e a essência de baunilha só depois? Só depois. Ah, agora ele vai dar o ponto aí. Isto. Entendi. Enquanto eu vou mexendo, se você quiser editar os ingredientes das bananas carameladas... Vamos lá. Tá? Por favor. Enquanto a gente dá o ponto aqui, vamos às bananas, que é um... Pode falar. Pode. Você sabe que muita gente tem dúvidas e dificuldades em fazer bananas carameladas? É, por quê? As pessoas, às vezes, colocam água com açúcar e a banana deixa cozinhar. Aí é uma banana cozida. Então nós vamos mostrar um jeito bem, bem interessante de você ter uma banana como aquela ali, olha, com essa calda bonita, bem cremosa. Ai, mas isso já é um doce de banana. Já é um doce. Olha, o que ele chama de... Vamos entender o que que são as bananas carameladas do Alves. Né? Porque às vezes são a mesma coisa, não é a mesma coisa aí pra você. Então, ó, o creme, pelo jeito, tem... Ai, eu tô salivando aqui, tem... Pode provar. Não, não, vou esperar lá. Tem como é que chama isso? Canela, né? Canela, suco de laranja. Ah, olha, vão... Açúcar. Dez bananas. Vou deixar ela colorida aqui pra você. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Dez bananas. Nanicas. Suco de uma laranja coado. E canela em pó a gosto. E já fica um doce de banana. Já fica um doce de banana. E dessa receita, tirando a massa, o que que eu poderia fazer? Eu faço este, faria este creme com um pouco menos de amido de milho. Ao invés de 120 gramas, colocaria 90. Faço o creme, deixo ele esfriar, bato na batedeira. Depois eu coloco numa refratária metade do creme. Todas essas bananas com a calda por cima. Novamente o creme e chantilly. E vira uma sobremesa. Vira uma sobremesa. Uma sobremesa. Só com esse creme e as bananas carameladas. É uma banana embrulhada no creme. É quase uma torta, né? De banana ao creme. Torta de banana ao creme. E fica muito bom. Eu já fiz. Fica excelente. Que perigo. Eu queria ver esse ponto aqui. Eu não queria sair pra break, não. Porque eu acho importante lá em casa, moçada, ver. Isso. Ainda está no fogo alto. Tá. A hora que eu começo a reparar, Olha, que eu passo a colher em volta. Que já começou a brudar embaixo. E vem essas pelotinhas. Eu... Tem que abaixar o fogo. Já diminuo o fogo. Porque que não empelota. Empelota. E não mexo nunca só assim no meio, olha. Sei. Eu tenho que estar trazendo esse amido de milho. Olha, principalmente o que fica em volta da panela. Pra ele ir se misturando. E ele vai naturalmente empelotando. Isso é normal. Vai empelotar? Vai. Vai? Vai. Olha lá. Por quê? Porque ele é um creme bem firme. Olha o trauma. Olha aqui, Ana. Vem ver, vem ver. Olha aqui. Olha lá, olha lá. Empelotou tudo. Tudo. Ai, que horror. E agora? Não posso sair pra break agora, Janete? Que break, que nada. Como é que eu vou sair? Ele tirou a bunda da panela do fogo. Esse é o ponto culminante, o ponto perigoso. É um segundo, Janete. Janete? Você não entende nada de cozinha, Janete? Olha lá. Eu acho que eu posso deixar essa situação acontecer. Se eu não vejo, como é que eu faço em casa? Agora a panela não está no fogo. Tira um pouquinho, a senhora. A panela está com a bundinha acima do fogo direto, hein? Sabe por quê? Que eu tiro um pouquinho? Olha que empelotou. Não, dependendo da quantidade de amido de milho. Dependendo da pelota. Aqui eu já sabia que ia ficar um monte de pelotinha e depois ela cozinha e vira um belo creme, olha. Como este. Olha que creme bonito. Menino, mas daquela hora que virou pelota pra agora, isso é um milagre. Isso é normal. Não é nem questão de ser um milagre. Tira um pouquinho e força no muque ali. Força no muque e volta pra cá. Ficou um creme bonito. Olha que creme bonito. Agora deixa esfriar um bocadinho embaixo na batedeira, hein? Eu vou deixar, vou colocar numa refratária. Tá. Deixa eu ver se eu tenho... Então eu vou fazer o seguinte, ó. Pra aprender a montar e fazer o sonho. Ah, pra ver. Faz quanto tempo que a nossa massa tá lá crescendo, Janete? Já tá quase no ponto, viu, Ana? Ó, vamos ver aqui? Que tamanho tá? E vai crescer. Olha, já quase dobrou de tamanho, ó. Não vou mexer porque senão ela vai diminuir. Tá vendo? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos sair pra um intervalinho comercial. E eu volto com você já, já mostrando a massa que eu vou tirar daqui. O creme já frio. Vamos bater e montar, fazer a banana e montar o sonho, tá? Paulo Baccio, parabéns pelo seu trabalho aí em Brasília também. Obrigada pela audiência, nem que seja nas férias. Agora você fica habituê, manda gravar e depois vê de noite, como uma porção de gente faz, tá bom? Obrigada mesmo. Um beijo ao pessoal de Brasília que tá em peso aqui com a gente de tarde. A Bete de Atibaia mandou perguntar pra você se ela pode assar essa massa que você tá dando. Pode. Em vez de fritar. Tanto é que nós vamos dar uma sugestão de um pão recheado com goiabada. Mas se ela quiser abrir e cortar com o cortador, o tipo sonho, deixa ele crescer já na assadeira e leva o sonho ao forno. Pra assar sem fritar. Tá bom. Tá? Fica mais light. Fica mais light. Eu acho que fica mais gostoso o tradicional, o frito. Ó, presta atenção numa coisa. Quando você botar o seu creme pra esfriar, faz igual o Álvaro fez aqui, ó. Ele pega um papel filme e junta bem aqui, tira todo o ar, ó. Coloca bem juntinho aqui pra não criar aquela crosta. Sabe aquela crosta quando você faz mingau e fica aquele negócio que ela matona por cima? Esse aqui não. Deixando esfriar assim, quando tira, ele tá lisinho. Lisinho, perfeito. Com o creme todo, você não perde nada. Só agora que você acrescenta o rum? Isso. Eu desliguei o fogo, já coloco numa refratária, rego com o rum, essência de baunilha. Essência de baunilha. Dou uma misturada. Pra você gostar. Com o creme quente ainda. Tá, ele tá quente ainda. Isso. E em seguida, eu coloco o filme. Isso. Aí põe o filme e deixa esfriar. Exatamente. Tá. Aí ficou aí. Você trouxe um frio? Trouxe. Ah, tá. Pra gente bater. Aí ele vai ficar... Ah, ele fica durinho. Fica durinho. É o que eu falo, é aquele durinho cremoso. Ah, que bonito. Olha. Ah, tá. Não é um duro, um duro, duro empelotado. Tá. Tá vendo? Ah, ele fica cremoso mesmo, olha. Você esparrama, pode ser usado a qualquer hora. Creme, inclusive, eu posso deixar na geladeira? Posso passar num pãozinho? Pode. De um dia pro outro. Uns dois dias no máximo. É? Não mais do que isso. Rechear bolo, intercalado com cereja e chantilly, por exemplo. Ah... E agora, além dele tá bonito assim, você vai bater. Dou uma batida rápida, só pra ele ficar mais brilhante e mais homogêneo. Tá. Então, vamos lá. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho. Boto pra quebrar, leva a minha vida. Ah, não é que bate muito. Não. Eu nem posso bater demais, porque eu corro o risco dele ficar mole demais. Se eu bato, bato, bato muito. É só até você ver brilhando. Isso, só pra ele ficar... Olha como ele muda muito. Veja só. Ah, mudou mesmo. Tá vendo? Bateu um pouquinho e ele brilha. Isso. E fica muito mais homogêneo. Parece que reaviva, né? Exatamente. E aí, com esse que eu vou rechear. Com esse que eu vou rechear. Agora, vamos fazer... A banana. A banana. Apesar de que, viu, Ana? Eu acho que nós poderíamos estar mostrando a massa... Ah, tá. Que já tá no ponto. Que agora eu tenho que abrir essa massa, cortar o sonho, pra ele crescer mais uns cinco minutinhos. Ah, entendi. Então, vamos primeiro fazer. E aí, a gente ganha tempo. Vou fazer a massa. Você já vê como é que corta pra crescer mais um pouquinho antes de fritar. Que a sequência é essa mesmo. A sequência é essa. Porque senão você perde o tempo de crescimento. Olha aqui. Ó, lembra? A mesma massa que a gente botou aquela bolinha aqui, foi pro micro-ondas ali, foi crescer. Ai, que linda. Ela dobrou. Dobrou? A proposta é essa. É, dobrou, já tá no ponto, independente do tempo. Tá. Eu vou estar muito mais preocupado com o que está acontecendo aqui. Olha, eu tiro essa massa com carinho. Não vou fazer uma maçaroca, porque aí ela pega muita liga e fica aquele sonho todo rachado, todo marcado. Tá vendo? Coloquei este lado pra cima. Olha, polvilho um pouco de farinha. Abro com o rolo. Ai, que tal sonho. Olha. Fofíssima. Olha a massa, gente. Ai, que linda. E é gostoso de mexer nela, né? É uma delícia. Fazer e comer. Sonho. Não é? Olha, sempre com carinho, eu vou abrir mais ou menos um centímetro. Tá. Aí a gente deixa crescendo um pouquinho. E aí você já corta o tamanho do sonho. Isso. Tá. Então nós temos aqui, vou te mostrar também um modelo diferente. Eu vou trabalhar com um cortador redondo. Pode ser este tamanho, este. Aqui seria muito de padaria, né? Sim, aquele sonho. Um grandão. Eu acho que nem é muito... Eles verem a dois reais esse grandão. Isso. Nem é muito legal. Olha, esse daqui, eu acho que fica um tamanho bom. Esse daqui melhor ainda. É um tamanhozinho. E aí veja, essa massa, se ela ficar parada aqui... Ela vai crescer. Ela vai crescer, mas ela vai grudar na mesa. E vai estragar a fermentação, que eu estou tomando tanto cuidado. Então eu pego uma assadeira, forro com um paninho. Um paninho? Por quê? E vou pôr assim, para ele não grudar. Ah, não grudar na assadeira? Não grudar aqui. Ah, tá. E nem na assadeira. O pano faz com que depois que ele fermentou eu tire sem estar grudando. Sei. Porque se ele grudar... Sem pôr mais farinha. Sem pôr mais farinha. Se ele grudar, o que acontece? Eu vou pegar, a fermentação cai e eu perdi a leveza do sonho. E se eu colocar mais farinha embaixo também, para ele ficar na farinha, ele vai perder o texto, a textura. É, não há necessidade. Tá. O máximo que você poderia fazer, se quiser, ó, polvilha um pouquinho. Tá. Às vezes a pessoa fica com receio, com medo, mas... Agora, você sabe uma coisa? Olha aqui. Na em casa eu não tenho esse cortador de sonho, viu? Eu sei. E como é que eu vou fazer? Faz com a boca do copo, se você não tem esse e esse aqui, menos a ida. Esse aqui como é? Esse aqui é um tipo... Nossa, que sofisticação. Olha. Esse aqui é tipo aquilo que vende numa loja aqui em São Paulo, que a gente não pode falar. Ah, que é o tipo dos da King Donalds? Isso. Esse negócio? Isso. Mas essa massa não é aquela. Não é aquela. Vamos deixar claro. Essa massa de sonho, mas que eu posso cortar nesse formato. Naquele formato. Que fica um buraco no meio. Corta aí também. Olha só, aqui é o seguinte, ele vai cortar, eu vou ter tipo uma rosquinha aqui, olha. E aí eu já aproveito o centro e faço um sonhinho pequenininho, olha. Ah, entendi. Vou vim um pouquinho de farinha e cortar mais um. Ah, tá. Olha que interessante. Ele corta os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Esse é um negócio profissional? É um contador profissional ou a gente acha em supermercado, em loja que vende coisa de... Não, encontra... Algumas escolas vende. Tá. Não é muito, muito fácil de achar. Tá. Ou coisa que vende coisa pra festa, de fazer confeitos e tal. Às vezes encontra. Tá. Eu poderia, se for o caso, eu não quero ele babadinho, bonitinho, apesar de que fica mais bonito, eu poderia fazer isso aqui também. Ah, faço um grande. E corto o centro, olha. Tenho ele. Ah, fica aquele redondo. Redondo, liso. É a famosa rosquinha. Não crespo. Isto. Tá? É o biscoitinho. Tá aqui. Tá. Bom, agora, o que que eu faço com este retalho de massa? Mostra a grossura dessa massa, que ela vai crescendo. Conforme você vai mexendo com ela, ela vai crescendo, ó. Quer dizer, ela não é uma massa que você fez fininha, ele deixou com um centímetro. Um centímetro, e ela vai subindo. E ela vai subindo. Conforme o quentura aqui do estúdio, ela vai subindo. Ah, o que que você faz? Esse retalho, você viu que eu abri a massa toda de uma vez, não é? O que que eu faria? Eu tenho que dar uma sovada nessa massa. Só que aí, o que que aconteceu? Ela não está mais tão solta. Olha, ela ficou firme. É verdade. Ela pegou liga. Aí eu deixo essa massa descansar uns cinco minutos, abro com rolo e reaporto. Provento pra fazer uma segunda remessa. Deixa ela refazer. Isso, a fermentação. Tá. Ou se não, não estou mais afim de fazer sonho. Já fiz muito sonho. Estou lá na cozinha sozinho, fazendo sonho. Todo mundo esperando. Ninguém me ajuda. Você quer? Já estou reclamando. Não tem disso, às vezes? Tem. Ah, só eu fico aqui. Ninguém vem conversar comigo. Aí você pega esse retalho de massa. Vou fazer mais sonho pra ninguém. Pronto, acabou. Encher ou fazer sonho, não é? Coloca muita goiabada. Muita. Goiabada de caixinha mesmo. De caixinha. Ou doce de leite. Ou marmelada. Ou marmelada. Ou aquele creme de confeiteiro misturado com ricota e uva passa. Ou... Fica bom demais também. Aquele doce de ameixa que você fez. Isso. Doce de damasco. Olha aqui. Nem me preocupei em arrumar a massa. E aí eu vou... Olha. Dividindo assim. Pra ficar goiabada com massa. Tá. Tá? Olha. É que enrola. Vou enrolando. Tá. Ajeito direitinho. Pra ficar bonitinho. Ah, você vai fazer aquele pão. Vou colocar... Isso. Uma forma. De pão de forma. Coloca ele aqui. Dá uma... Ajeita. Deixa ele pegar o formato. E deixa ele crescer até a borda. Vai ficar aqui então. Vai ficar aí crescendo. Junto com as moças aqui. Tá? Então este vai ao forno. Este vai... Vai fritar. Fritar. Eu não entendi direito. Eu quero só rever o seguinte. Que a nossa amiga aqui de... De Abete, Atibaia. É... Se eu quiser ir pro forno esse aqui mesmo, o que que eu tenho que fazer? Já colocaria direto na assadeira. Não precisaria nem untar a assadeira. Tira o pano. Tá, mas nessa altura aí. Nessa mesma altura. Aqui eu deixo ele crescer da mesma forma. Fica bem leve. Quando você põe o dedo, parece uma esponjinha. Tá. Copinha. Não está ainda no ponto. Ah. E levo ao forno a 200 graus. Ah, só isso. Se for no forno elétrico, melhor ainda porque ele cresce mais rápido. Tá. Tá? Agora vamos caramelar as bananas. Porque ele está sugerindo. Além daquele creme, que a gente faça um... Só igual aquele que ele trouxe ali. Ai, não aguento mais. Estou até com dor de cabeça de vontade de comer aquele fome. É agora. Já, já. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí. Bananas carameladas ou maçãs carameladas. Hum, maçã também deve ficar uma delícia, hein? Custa caro um jogo desse assim, Álvaro? Desse aqui? Não. Não? O que que é caro? Eu não sei. O caro... A média, você quer saber mais ou menos? Oi, sobrou um aqui. 15 reais um jogo com oito peças. Um jogo inteiro. Tá. Uma média de... Mas esse de inox, né? De inox. Tem uns que protejam. O inox duro, olha a força que eu faço. Porque às vezes você encontra um que você só de apertar ele já fica oval. Tá. Então não adianta. Tem que ser com qualidade mesmo. Entendi. E aí dura pra sempre. Dura pra sempre. Bom, bananas carameladas é muito, muito legal, não é? Aí eu acho uma delícia. Você faz uma banana caramelada. Ela sozinha assim, eu já faço uma festa. Coloca essa banana numa bola de sorvete ali do lado. Não tem sobremesa melhor. Mas veja o ponto da banana, olha. Lequeijão, hein? Bem madura, bem madura. Tem que estar assim. Não pode tacar a banana de vez. Não, meio verde, aí eu não vou ter um sabor. Muito bom. O que você pôs aqui? Pus o açúcar. Quanto de açúcar eu ponho pra essas dez bananas? Uma xícara de chá. Ah, e você ligou o fogo? Liguei o fogo. E eu não preciso ficar mexendo com a colher, mexendo. Eu deixo ele caramelando em volta, tomando um certo cuidado pra ele não queimar. A hora que ele vai ficando a volta toda líquido, aí eu mexo com a colher e já tá pronto. Tá. Tá? Ah, tá. Enquanto isso eu vou descascando as bananas. Quer dizer, uma xícara de chá de açúcar... De açúcar... Refinado. Refinado pra dez bananas. Isso. Bananas, bananas, bananas. Famonhas, famonhas, famonhas. Pode mexer com a minha aqui um pouquinho. Não empelota? Não. Bastei o fogo um pouco. Será que eu tô brincando? Tem gente que consegue empelotar até esse negócio aqui, vira um... É verdade. É, uai, tô falando sério. Desde que eu já não vi isso, volta dessa minha carreira culinarística. Ó, pronto. Ó. Não tem pelotinha nenhuma? Não, vai pretejar. Quer que eu tire? Não precisa. Agora eu coloco, olha, nesta calda. Coloca as bananas. Cuidado com o dedo, que tá muito quente. E não mexa. Não mexo. Não mexe. Não mexe. Tá bom. Baixo fogo. Baixo fogo. Sim, senhor. Quer que eu cante uma música? Não. Olha aqui. Baixo fogo. Em seguida, eu vou colocar suco de laranja. Suco de uma laranja, pra eu ter um sabor muito mais gostoso, olha. Ah, agora não queima mais. E tem um pouco mais. Agora... Ai, que cheiro bom. Aqui por cima, eu coloco. Sem mexer. Sem mexer. Não preciso, olha. Um pouquinho já sobre as bananas de canela em pó. Gente, isso dá pra você fazer agora em casa. Agora. Você tá olhando aquelas bananas que tão te olhando aí, tão ficando pretas? Que amanhã vai estragar, não é? E a laranja também, que tá do lado da banana. Toda fruteira de casa tem laranja, banana, açucrinha tá aí, a canelinha também. Você tem, não tem? Faz, come essa agora, ó. E nos ingredientes eu não coloquei, mas eu normalmente gosto de cor, além do suco de laranja, suco de meio limão, pra não ficar muito doce. Eu não gosto nada muito doce. Meio. Não é? Então eu coloco suco de meio limão. Dá um cheirinho. Dá um perfume especial. Põe na receita aí, Janete. Meio limãozinho. Aqui. Olha. E ela dá uma grudadinha. Então ela vai. Mudou. Ela vai começar a espumar, levantar. Neste ponto, olha, cozinhou o quê? Um minuto? Mais ou menos, não é? É. Eu já vou virando todas elas. E aí não preciso virar mais. Ah, você vira uma vez só. Uma vez só. Olha aqui. Porque senão a banana tá madurinha, ela vai desinhocar. Isso. E não pode ser aquela banana também... Muito cozida. Muito mole, muito batida já. Entendeu? E uma coisa legal... É só pra tomar um gosto mesmo. Tampar. Tampar. Eu trouxe uma tampa aqui. Tampar. Porque aí essa espuma vai subindo e vai cozinhando a banana toda por igual. Sei. Porque se eu deixo assim, a parte de baixo fica mole demais. Entendi. E em cima fica crua. Tá. Tá? Então tá aqui. Dá uma tampadinha. Deixa tampado. Se começar a querer sair pra fora, você destamba um pouquinho. Quanto tempo? Cinco, seis minutos. É? Mais ou menos. Não mais do que isso. Meu sonho subiu lá. Olha lá, cresceu. Cresceu. E o óleo já está no ponto, nós já vamos começar a fritar. Ah, já cresceu. Já é esse o formato. E o tamanho? Isso. Fofinho. Olha só. Ah, e quando você põe lá, ele ainda faz assim? É, ele cresce um pouco mais. Tá vendo? Não pode deixar passar do ponto. Tá. Por isso que eu digo sempre, se você for fazer uma receita inteira, como eu disse, rende 60 sonhos, você pode estar trabalhando com duas panelas, fritando ao mesmo tempo em duas panelas. Olha lá, olha lá. Tá tudo saindo fora ali. Pronto. Aí, destampou. Então tá. Você tem certeza que esse negócio está bom, esse óleo? Eu pus para esquentar, para não queimar muito. Qual é a temperatura do óleo? Quer esquentar um pedacinho desse? Quero. Põe lá para mim. Não é muito forte. Não pode ser muito forte. Se não, o sonho não fermenta direito, fica escuro muito rápido e eu não tenho um resultado bom. Ele fica cru por dentro. Exatamente. Tá? A Janete está falando assim, ah, um minuto, como se, né? Como se eu pudesse ir embora daqui agora. Você acha que eu tenho condição de sair daqui agora? Ó, nós já estamos ali com a nossa próxima aula, o retorno de Elias, isso é de Messias. Elias é outra história da Bíblia, não é esse. É o Messias que veio aí fazer sucata para a gente. Olha a bolsinha que ele vai fazer já já. Olha que linda. Com garrafa plástica, né, Messias? Isso. É? Olha que bonito que tá. Bonito, né? Vai prender já já. Olha. Repara a garrafa plástica aí. Eu vou pôr essa bolinha ali dentro. Põe. Põe. Porque eu acho que, ó, tá meio frio isso agora. Tá, mais um pouquinho só. Não é para ser aquele fogo muito ótimo. Ó, e a banana ele tá quase tirando. Quase tirando. Quase no ponto. Olha que dourado bonito que fica essa banana, gente. Agora, o cheiro, infelizmente, esse cheiro você vai ter que fazer aí na sua casa. Porque aqui não dá para eu colocar para você. Mas, menina. Bom demais, não é? Puta. Acho que já podemos colocar. É. Quer dizer, o óleo mais para frio que eu quero. Mais para frio. Este é o ponto certo. Vou até abaixar um pouquinho. Ah, é? É, porque senão ele não cozinha. Eu vou ter sempre um sonho cru por dentro. Ah, olha. Olha que importante. Olha uma coisa muito importante. Eu coloco o sonho e viro. Por quê? Para ele ir fermentando dos dois lados ao mesmo tempo. Porque senão ele só cresce de um lado. Só cresce de um lado, aí forma uma bolha e quando você vira... Ele não para não. Ele não para. Ele só fica virado de um lado só. Isso. Aí fica um lado muito escuro e outro lado muito branco. Ah, gente. Olha lá, ó. É o óleo... Coloca e vira. É o óleo mais para frio do que para quente, hein? As duas bolinhas que eu pus ali. Ó. Olha aqui. Ai, que lindo. E esse feito aqui. Não é? Acabamos de fazer, passou os 20 minutos, cresceu. Olha que beleza. Deixa eu fazer esses pequenininhos também. Ah, esse já põe... Aí você não tem medo do óleo esfriar? Se põe muito também. Não. Aqui no caso não tem essa preocupação. E não encharca? Às vezes... Não, de jeito nenhum. Às vezes ele vai ficando o óleo muito quente. Eu tiro, ponho aqui, deixo ele cair um pouquinho a temperatura e ponho assim. Na segunda remessa, por exemplo. Olha que importante que é... Tá? Você saber o jeito que... Porque não basta só pegar a receita e falar, ah, aí frita. De jeito nenhum. Não é só fritar. O segredo tá aí. E nós estamos aqui para contar todos, né, Ana? Pois é. Porque se falar, e aí fritou. Fritou. Você põe no óleo quente, pronto. Preterra tudo. Fala, deu certo. Aí não consegue vender o sonho, porque fica cru dentro. Fica cru, com gosto de fermento, por exemplo. Ah, ele já desligou a banana também. Já. Olha aqui. Ligou a banana. Deu mais ou menos uns 5, 6 minutos. Tá. Gente, que coisa linda. Olha. Que coisa bonita. Já tá bronzeado. E aqui, eu quero sempre um bronzeado... Unicórnio. No sol do meio-dia. Tá. Eu deixo ele... Ah, você não tira... Meio escurinho. Não tiro muito claro. Tá. Pra eu ter sempre a certeza absoluta de que ele vai estar... Cozido dentro. Totalmente cozido dentro. Tá. Ah. Olha, fermentação perfeita. Perfeita. Dua, meu. Tem um teimoso aí, virou. Olha lá. Aqui. Ai, que lindo. Aí agora é o ponto, é isso? É, eu sempre dou essa. Isso aqui é mania, viu Ana? Desculpa fazer barulho. Você bateu? E deixa ele meio em pézinho. Tá. Menina, parece acarajé isso, né? É. Ai, que fome. Olha aqui. Eu adoro acarajé. Ai, eu também. Tá bom demais, não é? Tá bom demais, não é? Eu vou estar perto do acarajé agora. Semana que vem eu vou lá. Pé do acarajé. Ai, que perigo. Engorda, não? E como? Só come coisa boa, não é? Olha aqui. Olha que lindo esse sonho. Se você reparar que o óleo já tá... Como é que eu reparo? Muito quente, ele começa a borbulhar muito. Olha, ele tá meio parado. Tá. E tá numa temperatura boa ainda. Então você ou diminui o fogo ao máximo. Tá. Ou tira a panela um pouquinho do fogo. Vamos só fritar essa... Essa rosquinha aqui, olha. Vamos ver como é que fica a rosquinha, ó. Veja que bonita. Ai. E pra fazer aquela... Da mesma forma, olha. Vira na hora. Vira na hora. Tem que abaixar o fogo, né? Abaixa o fogo um pouco. Ai, que cheiro bom. Ó. Isso aqui tem... Olha, virou um roscão. Olha a rosquinha, o que que virou, ó. Ixi. Isso tem cara de férias. Tem. Chá da tarde da avó. Não é mesmo? Faz aí, olha. Olha que beleza. Olha como foi rápido esse. Porque inclusive não tem o centro, cozinha mais rápido. Cozinha mais rápido. O óleo tá circulando, pegando o centro e a quantidade de massa é muito menor. Frita mais rápido que a outra, que é redonda inteira. Se eu não quero, por exemplo, não quero creme. Eu gosto sem creme. Então nesse ponto eu já passo no açúcar e na canela e faço como um bolinho frito. Hum, gente, olha a qualidade desse negócio. É impressionante, olha. Sequinho, não é sequíssimo. Ai, quentinho. Mas olha que beleza, gente. Você pode fazer isso agora aí na sua casa, ó. Ai, você sabe tudo já. Ai, que bom. Olha que lindo. Hum, aí você corta assim, ó. Põe aquele recheio de dedo assim. Pode pôr até geleia de morango. Goiabalha derretida. Tem. Eu posso comer já? Recheia um pra mim. Amor de Deus. Já, já. Amor de Deus. Ó. Pronto, cabã. E alguém frita esses aqui pra não perder, ó. Tá aqui, sempre deixando ele todo em pézinho. Então vamos rechear. Deixa eu pôr aqui pra não perder, porque eu detesto desperdício. Peraí. Aí. Aqui já tá desligado o fogo, porque tava muito quente aqui o negócio. Deixa eu ver se eu aprendi. Aí coisou de um lado, coisou do outro. Tá desligado, né? Tá desligado. Tá, só pra não esquentar muito. Pode até ligar. Ligar um pouquinho? Liga e deixa bem baixinho. Tá. Isso. Foguinho bem baixinho pra não... Tó, Tom, agora você vem aqui, vem. Ou João, ou Ari, ou quem... Ai, será que eu dou conta? Vem cá, meu filho, vira aí. Virou. Ai, desvirou. Quando acontece isso, o que que eu faço? Vira de novo. Espera um pouquinho, segura um pouquinho. Aí ele vai pegando o formato. Vira. Isso. Segura assim um pouquinho. Aí, ficou. Termozinho aqui não tem vez, ó. Sou mais termosa que o bolinho. Ó. Vai virando. Ah, depois fica fácil. Depois que ele virou uma vez, fica fácil. Pronto. Vem tomar conta aqui, vem. Ó. Vai lá. Então, aquele creme que nós tínhamos... Deixa queimar. Tá, agora vamos montar o sonho. Aquele creme que nós tínhamos batido... Batido, já frio. Listo. Eu coloco num saco de confeitar. Tá. Com bico pitanga. Tá. Deixa eu mostrar o tamanho. Não muito grande. Tá. Aqui, ó. Ai, que susto. Ó, que troar. É um bico pitanga. Olha que bonito. Facilita muito... O trabalho. O trabalho. Tá. E agora abrir o sonho. Pega o sonho com carinho, senão eu... Olha, amasso. Tá. Com leveza. Faço este movimento. Tá. Deixa eu ver se ele está cozido. Hum. Vai. Olha que lindo. Para, para. Para quieto. Aí. Então você fica... Vira pra lá. Vira pra cá. Aí, tá. Tô prendendo. Tá bom. Aí. Tá aqui. Tá. E já recheia. E já recheia. Aí eu, naturalmente, posso fritar todos. Primeiro. Primeiro. Antes de rechear. Isso. E depois vou recheando. Olha. Então eu pego lá de trás. Ah. Venho fazendo este movimento. Bem recheado. Tá. Quer dizer, põe bastante recheio mesmo. Ah, bastante. Se não... Quer dizer que não... E fecho, não. Não fecho. Ainda não. Pode depois colocar ali. Eu faço primeiro isso. Ah. Olha, senão o cliente reclama se não tem bastante recheio. Tá. Aí o que eu faço? Eu pego a banana caramelada. Sei. Corto em rodelinhas. Ah, corto em rodelinhas. Ah, fininha a rodelinha. Fininha. Isso se tiver sobrado banana depois que você fez esse cheiro pela casa toda. Com certeza a metade já foi embora. Aí você vem e vai colocar essa bananinha aqui. Sobre o creme. Ah. Pega a bananinha. Umas três, quatro rodelinhas. Olha aqui. Uhum. Tá. E joga o que agora? Fecho. Faço esse movimento. Preciso fazer. Olha. Passo o dedo. Pra ficar todo mundo lá dentro. E aqui. Ah. Envolvo no açúcar com canela. Ah, você pôs quanto de açúcar e quanto de canela? Uma xícara de açúcar, uma colher de sobremesa de canela em pó. Tá. Olha. Ah, e tá pronto pra vender. Tá pronto. Não parece acarajé? Olha. Olha que bonito. Fazer mais um. Hum. Agora, diga cá uma coisa. Digo. É. Aquelas, aqueles redondinhos ali, faz do mesmo jeito? Quer que eu faça um? É. Então, como é que eu vou saber como faz com o redondinho? Olha. Olha aqui, hein. Se eu não quiser colocar a banana... Não põe a banana. Não põe a banana e vai vender o sonho. Pães, olha aí. Ele fritou e deu certo. Ó. Quem fritou? O Tom fritou e deu certo. Olha aqui, que lindo que ficou. Que chique. Tá craque. Vixe. Você viu? Põe o maridão pra fritar aí também. Agora, rosquinha menor. Como é que é o refeio? Essa eu tiro. Essa eu tiro. Eu praticamente abro. Aqui eu coloco doce de leite, creme de chocolate, creme de confeiteiro, que é esse nosso. Olha. Tá. Se eu quiser, põe um pouquinho. É um pouco mais difícil a banana, porque... Olha, eu tenho que cortar. Porque ele é mais estreito. Mais estreito. Tá. Dá até água na boca? A minha também. E passa do mesmo jeito. Passa do mesmo jeito. Ai, gente, o centro dele fica recheado, ó. Fica... Passa aqui em volta. Pra não escapar. Aqui. Espera. Peraí, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui com o bolinho. Vem cá, mano. Olha o bolinho. Ó. Olha o zóio do bolinho. Vem a Deus, hein. Olha. O recheio desse vai pra dentro aqui, ó. Deixa eu rolar. O bolinho não vai conseguir dar foco nisso. Olha aqui o recheio aqui dentro, que aparece aqui no meio. Ai, que tristeza. Que perdição, menina do céu. Fez agora. Posso vender esse tamanho de sonho por quanto, hein, Álvaro? Um real. Um real cada sonho desse. Um real. Dá uns 60. Você prefere que eu coma o quente ou o frio? Tanto faz. Se você quiser... Esse foi feito aqui. Posso comer um quente e um frio. E um frio. Um com banana e um sem banana. Um sem banana. Isso. Preciso fazer várias experiências. Papel, acabou. Alguém arrumar um papelzinho pra mim? Não, não vou sujar esse bananato de jeito nenhum. Vai sobrar creme pra todo lado. Eu vou aqui. Depois eu lavo a mão. Vem cá, ó. Vou começar com esse aqui, ó. Quentinho agora. Espera. Aqui. Ai, menina. Ai, o freguês passa lá, você vende e pega assim, ó. Espera aí. Deixa eu tirar o microfone. Exige um certo preparo para comer esse negócio aqui, ó. E aí? Você vai virando, viu? Ó. Ó. Eu fiz isso pra mostrar o dedo pra você. Olha essa massa. Presta atenção, ó. 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 Olha a qualidade dessa massa que nós acabamos de fazer. Olha. Bolinha no céu. Muito bom. Nunca comeu nada melhor. Nunca comeu nada melhor, né? Quer mais uma manujudinha? Claro, acho que não sei. Hein, bolinha? Tem um? Não tem um ali? Hum. Vezinha do céu. Quantos cachorros tem aí? Hum. Hum. Tem um ali? Feliz dia todo a você. Ah, o Noro já chegou a falar isso, ó. Hum, que perigo, eu não posso comer mais. Não, tem esse sem a banana, só com creme, se você quiser cortar. Vou cortar. Que aí é o tradicional, né? Tá, tem a banana, vamos ver a diferença. Com banana e sem banana. Você reparou que é um creme? Olha, coisa horrorosa. Sem banana que eu vou... Cremoso, mas ele não escorre. Não. Não é? Salvei ele inteirinho, ó. A massa tá boa, né? Não, tá perto. Não, né? Não, não. Você vai ter um problema hoje aqui. Acho que sim. Acho que sim. Não vai chegar na presidência hoje. Olha, com banana é muito bom. Gosto dos dois. Mas com banana é melhor. Eu também acho. Porque dá um sabor melhor, um sabor mais agradável. Um sabor diferente. Pra quem não gosta de banana, maçãs, carameladas, vai ficar ótimo. Olha, cresceu o bolo. Olha o bolo. Você vai crescer mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Menina do céu. Ah, é assim criança, não é? Não é assim que criança faz? Aqui. Um bom é assim, ó. Hum. Que coisa boa. É bom, né? Coisa maravilhosa. Muito bom. E eu espero que as pessoas... Eu pedi até a fala aqui. Você põe esse no forno, depois, quando tiver no ponto... Põe. Aí a gente mostra. Se for o caso, se der tempo, a gente mostra. A gente mostra. Ele tá indo do forno. Uma última coisa. Você reparou que esse pão, ele tá envolvido em açúcar. Antes que eu me esqueça. Eu tiro do forno, pincelo ele inteirinho com manteiga e envolvo o açúcar com canela, o pão. Ah, pincelo com manteiga. Por isso que ele vai ficar envolvido como aquele. Ah, o resultado final desse pão vai ser esse aqui. Eu tava me esquecendo de falar isso. Tá. Ah, envolve com a manteiga, depois açúcar com canela. Açúcar com canela. E ele vai ficar... Aí o açúcar vai aderir, senão ele não adere. Nossa. A gente vai ver esse forno sair do pão. Daqui a pouquinho. Ó, Vano. Tchau, Ana. Fica com Deus. Obrigado. Obrigada mesmo. Até a próxima. Parabéns. Até a próxima. Eu tô viajando agora, domingo, mas... Vê se cria juízo e vota, você vê? Depois você declara comigo, né? Tô aqui. Tô aqui. De cabeça pra fé.